Eu soube que estava grávida, gêmeos. Foi uma gravidez muito complicada. Todas as ecografias que eu tinha feito davam em redor dos embriões um círculo de sangue, ou seja, eles a qualquer momento podiam fazer um descolamento e eu perder os dois. A vida profissional até posso dizer que estava bem, mas toda a mulher sonha em ter uma vida sentimental abençoada, uma família, e nesse aspecto eu não era abençoada. Tinha tido alguns relacionamentos, mas não tinha dado certo. Então o sentimento de frustração, o sentimento de tristeza que existia, o ver as outras pessoas com alguém que está ao seu lado e que é construir uma família ou não, se calhar também havia a idade a passar e tudo isso ia gerando em nós sempre sentimentos negativos, sempre sentimentos de frustração, de tristeza. Começaram a surgir alguns problemas quando tentei engravidar e não consegui. Queria ser mãe, era um sonho de ser mãe e esse sonho não estava a ser realizado. Se calhar alguns sentimentos até nessa altura vieram negativos. Fui considerada que não podia ter filhos, fiz um tratamento que não deu certo. Depois, mais tarde, após essa luta, soube que estava grávida, de gêmeos, sim, mas foi uma gravidez muito complicada. Quando recebi a notícia fiquei muito feliz, já havia a confirmação só através da análise de sangue, que poderiam ser dois, mas depois começaram o que a gente chama na ciência as hemorragias. Sangrei muito, muito. Entretanto, a médica que me acompanhava mandou-me ficar em repouso absoluto. Sentia que estava a perder sangue e a angústia era muito grande naquela altura. Houve uma noite que eu perdi imenso e imenso sangue, com muitos coágulos, muitos, muitos, muitos. Então eu aí, fui em abaixo, achava que se calhar aí eu tinha perdido aquilo que eu tinha tentado alcançar e que por momentos eu tinha alcançado. O grande risco de perder era até aos três meses. E na altura, os três meses duraram, os três meses, sim. Com períodos em que houveram alturas, em que houveram noites, em que as hemorragias foram muito grandes. Foram grandes sobressaltos. Lembro-me, às vezes, de olhar para o lado e ver o meu marido a chorar. Cheguei à igreja através de um familiar, de uma prima, que tinha vindo primeiro. E, entretanto, ela convidou-me para vir, eu vim. E foi através dela que eu conheci a igreja. E agarrei, quando cheguei à igreja, comecei a agarrar a palavra, comecei a ter, a ver a vida até noutra perspetiva, coisa que eu até aí não via. Porque a vida, antigamente, vi dizer que era uma vida infeliz, uma vida amarga. Talhar o que eu tinha de precioso mais seria a vida profissional, mas não me preenchia. Era uma sensação de vazio na mesma. E então, depois, recebendo o convite, vim, conheci então a igreja. E então, daí para a frente, é que a vida, posso dizer, comecei a ter uma vida. Se assim posso dizer, porque até aí eu não poderia chamar a minha vida de vida. Outra situação muito complicada foi um telefonema de um laboratório. Então, a senhora disse-me, está com uma das hormonas muito altas. E essas hormonas podem fazer com que tenha a senhora um AVC aos seus filhos. Ou seja, podem morrer os meninos, que na altura já sabia mais ou menos que eram dois meninos. Podem morrer os meninos ou podem morrer até os três. Pois, quando começaram as hemorragias, a nossa fé vai ficando abalada. Porque já havia uma experiência negativa. A sensação de que a gente pense, aquele pensamento de que já uma vez não deu certo, se calhar não vai dar certo outra vez. É uma questão de tempo. É claro que esses pensamentos vêm. Numa manhã de domingo, veio o bispo e ele chamou ao altar quem estava angustiada, quem tinha um problema, quem precisava de uma resposta. Então, aí sim, eu senti que seria para mim. Fui ao altar e pronto. E durante essa oração, eu deitei tudo cá para fora. Toda aquela angústia, aqueles medos, aquela sensação de vazio, aquela sensação de frustração. Lembro-me que nessa altura, nessa noite, fui ao hospital. Eu naquela altura só precisava de ouvir os dois corações, que era aquilo que me iria alegrar, que era aquilo que me iria deixar em paz novamente. Então, sim, fomos e ouvi. Então, aí eu senti que foi uma grande vitória mesmo. A partir daí, toda a gente me dizia que eu tinha de ter cuidado, se até aqui era para não os perder, entretanto, era para não fazer esforços para eles nascerem prematuros, porque tendo em conta já a idade, e tendo em conta que eram dois, que o risco de prematuridade era muito grande. Mas na altura, parece que aquelas palavras soavam a nada. Já. E pronto, e assim foi. Fui para a maternidade com 38 semanas. Teve de ser parto induzido, não havia sinais ainda de parto, porque na altura a barriga já estava muito grande. E nasceram duas crianças saudáveis. Ou seja, foi luta atrás de luta, mas pronto, correu tudo bem. Tenho dois filhos saudáveis e que os devo a Deus, claro. Neste momento, tenho três anos, é o Martim e é o Mateus. São dois meninos que são a alegria da casa. Pode-se dizer que aquele ditado que diz que uma criança achou uma casa é verdade, porque eu tenho dois. É uma casa alegre, é uma família abençoada. São duas crianças lindas, saudáveis, acima de tudo, porque às vezes dizem que podem vir a ter problemas por maturidade, que podem vir a ter... Não, nada. Aquele conceito que eu tinha de família e que eu demorei a alcançar, hoje posso dizer que sim, que tenho uma família. Uma família bonita, uma família alegre e são tudo. A igreja, a igreja é uma escola que nos ensina a palavra, nos ensina a usar a fé, que nos ensina a ganhar força, a ter força para lutar. Eu aí, durante a minha gravidez, tanto não eu recebi, tantas portas fechadas eu vi. E se não fosse a igreja a ensinar-me que eu poderia contornar essas portas, que eu poderia, usando a minha fé, que eu iria alcançar aquilo porque eu estava a batalhar, se calhar não iria conseguir. Certamente eu nunca iria conseguir, porque nós sozinhos e com a força do nosso braço, nós nunca vamos lá. E a igreja ensina-nos que não é com a força do braço que a gente vamos. É só mesmo com Deus, só tendo Deus, é que nós conseguimos alcançar.